Em clima de muita alegria, comida boa e gente bonita, a festa junina do Colégio Monteiro Lobato retorna em clima de muita felicidade. Ver a escola repleta de pais e uma festa grandiosa, eu estou muito feliz. Gratidão pela presença dos pais, que eles fazem a festa, as crianças que dançam lindamente. Essa é a nossa festa junina. Essa é a 22ª edição da festa junina do Colégio Monteiro Lobato. E nós estamos eufóricos, nós estamos muito felizes, depois de dois anos sem nenhuma festa junina. Para nós é uma marca registrada a festa junina do Colégio. Esse ano nós fizemos uma coisa maior, grandiosa, com o show do Tony Francis. É uma honra, a gente prepara tudo com muito carinho para receber todas as famílias do Monteiro Lobato. Prazer imenso meu, uma festa já tradicional aqui na região do Sudoeste de Goiás, na cidade de Santa Helena. 22 anos de colégio, 22 anos de festa. Eu como artista fico muito feliz e contente em participar de uma festa tão importante. Beijo turma, prazerás estar com vocês. Obrigado cara. Eu estou muito feliz aqui hoje, é um dia muito alegre para mim. Foi maravilhoso, o evento está incrível. Parabéns à escola Monteiro Lobato pela estrutura e a festa está linda. Eu estou muito feliz, até porque é a primeira oportunidade que eu tenho de estar junto a eles para curtir esse momento maravilhoso. E essa festa está muito linda. Um grande prestígio vir, porque ficou muito tempo sem quadrilha. E agora está sendo novidade para nós estar aqui tudo de novo. E aqui prestigiar a Zezé, a Lorena, que recebe a gente muito bem. A festa está linda. Vim ao colégio Monteiro Lobato. Nossa, eu estou muito entusiasmada, até porque são dois anos que nós estávamos sem festa junina, né? Decorrente da pandemia, e é uma sensação maravilhosa poder encher o coração das pessoas aqui do fogo, do arraiá. E é muito bom estar aqui novamente, que seja assim por muitos anos. E a gente retornou com tudo, com a mega estrutura dessa que o colégio proporcionou para a gente. Estamos contentes em poder dar mais um show aqui para a nossa plateia, que são os pais da gente. Festa junina Monteiro Lobato! Parabéns, Monteiro Lobato!